Para o ministro da Comunicação Social Edinho Silva, os senadores têm até amanhã a oportunidade de corrigir o erro cometido pelos deputados quando aceitaram dar prosseguimento ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O ministro também acredita que a aprovação do processo seria um fator de instabilidade para o país. O Brasil golpeia a sua democracia e fragiliza as suas instituições. E daqui para frente, qualquer presidente que se envolva numa crise de popularidade, que pode gerar uma instabilidade política, que pode gerar perda de apoio no Congresso, pode ser afastado sem nenhuma caracterização jurídica.